O primeiro trailer de Avatar, o último mestre do ar, série da Netflix que vai adaptar o anime, acaba de sair e eu deixei pra assistir junto com vocês. Então, sem mais enrolação, bora ver o trailer. A nação do fogo segue por um caminho sombrio. Tá dublado. Legal. E o mundo... Talvez nunca se recupere. O visual tá bem legal. O mundo precisa do Avatar. O que parece... Ah, daqui deve ser o Senhor do Fogo. Precisa de você, Aang. Oh, a Katara e o Sokka. Aqui tá bem parecido com o começo do anime. Destruíram tudo no caminho. Não, esse aqui é o Senhor do Fogo. Com toda certeza que ele lá talvez seja o Capitão Zao. Ah, ali ó. O Zuko. Eu tô gostando bastante do visual. Tá bem legal. Também gostei da Katara. Ela tá muito parecida com a personagem do anime. Aqui, eles em cima do Apa. E o visual não tá muito falso não, viu? Assim, não tá... Nossa, como tá bem realista. Assim, super. Mas não tá feio. Ó. O Aang tá muito legal também. Tá muito parecido com o do anime. A bola de A que ele fica... Em cima. Legal. Tá. Olha aí o salvador do mundo. O Sokka. Do jeito que ele é mesmo. Ele é meio... Ranzinza. Fica reclamando de tudo. Aqui é o barco. Provavelmente esse barco aqui seja do... Do Zuko. Eu sigo todo. É, com certeza. Aqui é o tio do Zuko. Que é muito engraçado. Sobre o Avatar. É o meu destino. E pelo que eu vi aqui, a voz são as mesmas que dublaram o anime original. Eu não vou conseguir derrotar a Noção do Fogo. Olha só. Eu acho que essa cena aqui é da luta do Zuko contra o pai dele. Quando ele consegue a cicatriz. Eu acho, né? Deve ser um flashback isso aqui. Eu não quero essa responsabilidade. Não, a voz do Aang parece que não é a mesma não. Mas a do Sokka aparecia. E a do Zuko. Você não tá sozinho. O pelo do Apa aqui, ó. Tá bem realista. Tem eu. Tem a Katara. E a bola de pelo voadora. O que mais você quer? Ai, que legal, Momo. Tá bonitinho, vai. Ah, essa personagem. Eu esqueci o nome dela, pra ser sincera. Mas ela aparece também, já na primeira temporada. O mundo precisa de você lembrar pelo que nós realmente lutamos. Ó, os fogos, os elementos, estão bem realistas também. Acho que eles estão caprichando bastante. Isso daqui também é a cena tudo da primeira temporada. Tanto que é a vila que o Sokka começa a aprender a lutar com essas meninas aqui. Aqui também tem a cena da primeira temporada. Também é a cena da primeira temporada. Aqui é quando ele é capturado. Muito legal, tá muito realista, tá muito parecido. Tá muito fiel ao anime. Até agora, pelo momento, eu tô conseguindo identificar as cenas. Com os meus amigos. Gente, isso aqui tá muito legal. A cena deles dominando os elementos tá muito verdadeiro. Eu tô adorando. Isso vai pegar. Água, terra, fogo e ar. Último mestre do ar. 22 de fevereiro na Netflix. Será que tem mais alguma ceninha? Não, não tem. Mas, gente, isso aqui tá muito bom. Tá muito parecido com o anime. Eu consegui identificar várias cenas que são da primeira temporada. Eu tô sabendo mais, assim, relembrar bem. Porque eu já tinha assistido Avatar. Mas eu tô reassistindo agora. E eu consegui identificar várias cenas que é da primeira temporada. Eu nem sei direito se eles vão adaptar todas as três já nessa primeira temporada. Provavelmente não. Acho que eles vão separar os capítulos assim como é o anime. Eu acho que vai ficar bem legal. Dá pra ter bastante história. Já nos primeiros da primeira temporada. Só da primeira temporada do anime mesmo. E tá muito parecido com algumas cenas. Ó, dá pra voltar algumas coisas aqui. Essa primeira parte aqui mesmo. Onde eles acham o Aang. Tá muito parecido. Eles se deparam com ele. E ele tá preso no gelo. Tá bem legal. O que mais que a gente viu aqui? Aqui já é o Senhor do Fogo. O vilão de toda a história. Aqui é o Zuko. O Zuko... Eu fiquei meio assim com ele. Ao mesmo tempo que eu achei parecido com o do anime, eu não achei. Mas assim, pelo menos a cicatriz tá parecida. Esse lugar aqui tá muito bonito. Provavelmente é o Templo do Ar que foi detonado, né? Que ele volta pra ver como que tá tudo. E não tem mais ninguém. Porque ele é o último mestre do ar. Pro mundo ter a mínima chance... Aqui deve ser na Tribo da Água. Se ele precisa do Aang. Ó, e como eu falei... Aqui tá bem bonita essa vista. Tá falso, não. O Apo, o pelo dele tá muito realista. Bola de Fogo aqui. O Aang gosta muito de brincar, né? Eu não achei muito nesse trailer. Eles focaram muito no Aang pra mostrar... O jeito brincalhão dele. Mas, pelo menos, focaram nos poderes, né? Na dobra dos elementos. Olha aí o salvador do mundo. O tio do Zuko tá muito parecido também. Eu espero que ele tenha o mesmo ar de graça dele. Que ele é cheio de soltar piadinha. Ele é muito engraçado. Gosto desse personagem. Nossa, a voz do Zuko é a mesma. Com toda certeza. Dos outros eu não sei. Mas o dele é a mesma. Ó, vamos colocar aqui menor velocidade pra ver isso aqui. Não, pera. Ó, tá bem legal o fogo. Eu não vou conseguir. Eu não quero acerrer o fogo. Tá bem realista o fogo. Eu acho que a produção tá caprichando bastante nesses elementos. No CGI, né? Não tá falso, não. Eu acho que vai ficar bem... Eu espero que essa adaptação seja tão boa quanto o Unpeace. Eu não conhecia a obra oficial de Unpeace. Nunca tinha vindo mangá. Nem tinha visto o anime. Mas eu gostei bastante da série. E não foi só eu. Eu sei que muita gente que tanto conhecia o material gostou também. Então eu tô bem animada pra Avatar. Porque é um conteúdo que Avatar não é tão grande assim, né? Mas mesmo assim, dá pra aproveitar bastante coisa. É uma história que dá pra fazer... Dá pra enlarguecer bastante. Eu acho que vai ser muito legal. Por mais que eu ficasse com um pouco de medo de ser da Netflix, eu acho que eles tão... Tão fazendo bem o trabalho. Você não tá sozinho. O que mais você quer? Aqui. Precisa de você... Essa personagem tá muito parecida. Lembrar pelo que nós realmente lutamos. Ó, o fogo. Tá muito realista, gente. As pessoas... Isso aqui também tá muito bonito. Isso que nós... Aqui também, ele lutando, usando a dobra de ar. Não tá falso. Ficou bem legal o efeito que eles colocaram. Ó. Eu tô gostando. Aqui lutando. Aqui o sol tá jogando. Aqui já é dobra de terra. Dobra de ar. Acatar usando dobra de água. Muito bom. Ah, eu acho que isso daqui... Eu também sei que cena é essa aqui, viu? É na floresta. É isso. Avatar Último Mestre do Ar de 22 de fevereiro. Eu tô muito animada pra essa série. Eu tava meio desconfiada com a Netflix. Não minto. Mas eu acho que eles tão caprichando bastante nisso. Acho que eles tão dando um bom orçamento pra série. E... Eu acho que vai ser uma boa surpresa, viu? Eu acho que, apesar de, até onde eu sei, o escritor original de Avatar não tá envolvido. Ele tava, mas saiu da produção. Acho que ainda assim, pelo que tá dando pra ver nesse trailer aqui, tem tudo pra dar certo. Eu espero muito ver. E eu vou trazer, sim, conteúdo pro canal. Então, se vocês gostaram desse vídeo e se gostam de Avatar e tão ansiosos pra série, comentem aí embaixo e se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo que vai ter aqui sobre Avatar e muitos outros. Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Não deixem de aproveitar e ver os outros vídeos do canal. E até mais!